Atenção, atenção! O Londrina North Shopping irá receber o maior festival de torresmo do Brasil. Já está recebendo o Torresmo Fest, um evento pioneiro, considerado o maior festival gastronômico do Brasil. E vai ser realizado em Londrina entre os dias 2 e 5 de fevereiro, do meio-dia às 10 da noite, viu? Ai, 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 ai. E para falar sobre esse mega evento recheado, recebo hoje a chefe do evento, Sandra Lima. Sandra do céu, o cheiro está bom, viu? Olha que eu estava subindo o elevador, já comecei a sentir o cheiro. Tudo bem, Sandrinha? Tudo bem. Que gostoso. Como é que vai ser esse mega evento, hein? É um mega evento mesmo. O Torresmo Fest é considerado já um dos maiores nesse segmento de torresmo, que é uma proteína muito apreciada. O evento é muito grande, nós contamos com números extraordinários de público, de carne consumida. Então, é um grande evento para toda a família, é um evento onde tem muitas atrações, é um evento muito bacana. Agora, Sandra, vai ter música ao vivo. O que mais que vai ter, além das delícias? Isso, além de muito torresmo, muita costela, batata, hambúrguer, bebidas. Nós temos também espaço kids, temos o... é um espaço pet friend, vale lembrar, né, que os animaizinhos são bem-vindos lá. Ah, tem um espaço pet? Para quem tem seu animalzinho e só sai com ele, é muito bacana. É um evento, ele é aberto ao público, né, é um evento gratuito. Vale lembrar dos shows que são maravilhosos. Nós temos bandas covers que são incríveis, né? Queen, Legião Urbana, Marília Mendonça, que esteve ontem, foi um arraso. Nossa, que bom! Nós temos bandas maravilhosas. Hoje vai ter Tim Maia. Olha, eu sou fã do Tim Maia. São bandas incríveis. Charlie Brown Jr. É, é um evento, assim, muito eclético para todos os gostos, tanto culinário quanto de entretenimento. Tá certo. E agora, para ir lá, o evento é aberto ao público, então, né? Aberto, aberto. Aí, faz o pedido, ouve uma boa música, escolhe lá o que vai comer, e são coisas deliciosas, né? Isso. É um que é um torresminho? Hoje eu trouxe aqui para mostrar para vocês os nossos carro-chefes. Esse é o carro-chefe? O carro-chefe do evento, é o torresmo. Esse é o torresmo de rolo, ele pode ser vendido, assim, inteiro. Ele pode ser vendido picadinho para facilitar. E pode comer lá ou pode levar? Pode comer e levar. Olha! A gente tem como embalar direitinho, as pessoas levam para apreciar em casa. E esse aqui é o torresmo pururuca, que também é torresminho mineiro. Viu, gente? Não é de prático, não, esse aqui, não, hein? Esse é o que faz... Não, é de verdade. Olha, e faz o barulho. Por aqui, perto do microfone. Ó! Isso! Delícia! Gostoso, crocante, muito bom. Ótimo! É isso aí. Tem isso e muito mais lá, né, Sandrinha? Tem isso e muito mais. Então, são várias opções de torresmo, né, para todos os goos. Nós temos vários expositores que fazem. E para quem não aprecia muito também a proteína suína, nós temos outras opções, bovinas. A gente tem uma costela fogo de chão, que é um espetáculo. Nossa! Que é vendida lá também. Nós temos os hambúrgueres artesanais, que são incríveis, são muito bons. Tem batata frita, tem pastel, tem coxinha, tem as sobremesas, muita sobremesa. A gente tem vários tipos de churros, churros diferentes, churros no cone, churros sorvete. É uma delícia. Esse é um evento incrível, bebida, suco natural, um drink, enfim, tudo para todos os gostos. Bom, nós estamos aqui com algumas imagens de lá. O espaço é lá fora do shopping. É fora do shopping, mas tem uma área coberta, né, então assim, muito sol, chuva. Eu ia falar agora, muito sol é ruim, muita chuva também não dá, né? Exato. E aí é um espaço bem bacana. É isso. Tem ali o espaço para a pessoa sentar, se alimentar bem. Exatamente. Curtir o show, né, Sandra? Exatamente. E tem sido assim um sucesso. Muito, em todas as cidades. Porque você não é a primeira vez que vocês fazem esse tipo de promoção, né? Não, não, a gente já está na estrada aí com o Festival do Torresmo, nós já estamos na estrada desde 2018. Olha só. E em todas as cidades, esse aí, essa é a cara do nosso festival. É muita gente, os shows, como eu disse, são incríveis, banda Queen. O pessoal ama, ama, é muito importante. Essas bandas, essas músicas são daqui ou vem de fora, o pessoal... É, elas são, cada, geralmente são bandas que nos acompanham, né? Ah, tá, vai tudo na caravana. O Queen, a região urbana, a Marilhas. São bandas que, geralmente, acompanham a gente. Mas a gente também contrata bandas locais em algumas cidades. Muito bem. Sandra Lima, por gentileza, então, fique à vontade, faça mais um convite aqui, através da TV 2C, para que o povo vá para lá se deliciar com a... Ó, gente, por Uruquinha ali, está uma delícia. Já estou desrói lá no outro lá também, viu? E é isso. É uma delícia. Então, fique à vontade, faça mais um convite, querida. Sim, sim. Então, para todos que querem experimentar, conhecer o nosso festival, que é um festival, como eu disse, de números muito grandes, né? Números grandiosos. Temos aí a expectativa para Londrina de... Em torno, entre 40 e 50 mil pessoas passando pelo evento, né? A perspectiva de público, aliás, de proteína consumida, está em torno aí de 10 toneladas. Então, é um evento muito grande, muito grandioso mesmo, né? Então, vamos lá. Nós estaremos de 2 a 5 de fevereiro, né? Começamos ontem, vamos até domingo, no Londrina North Shopping, do meio-dia às 22, com todas as delícias que eu já mencionei. Então, vale a pena, é um evento familiar, é um ambiente muito gostoso. Os shows, as músicas, as comidas, é um evento para toda a família. Muito bem. Obrigado, viu, Sandra Lima, pela sua participação aqui, mostrando essas delícias. Obrigado também ao Luporini, que está ali também, babando. Ele já foi lá, né? Já foi comer lá o Luporini. Já comeu. Grande Luporini, assessor de imprensa, sempre trazendo coisas boas e coisas deliciosas aqui para a gente mostrar. Obrigado, viu, Lupo? E obrigado a você, Sandrinha. Eu que agradeço. E a TV do C está à disposição, viu? Muito obrigada. Obrigada pela abertura. O festival fica muito feliz em poder estar aqui com você. Obrigado, Sandra Lima, grande chefe desse grande festival. É um mega, mega festival. Obrigado por estar aqui, estar aqui conosco na TV do C. 11 horas e 15 minutos, 11 e 15. O Londrina North Shopping fica na Rua Américo Deolindo, Garla 224, ali no Pacaembu. Horário do meio-dia às 22 horas. Entrada de graça, evento Pet Friedland e com espaço Kids também. Serão vendidos diversos pratos preparados com carne suína, além de trucks com gastronomia variada, chope artesanal e shows ao vivo. Muito bem.